Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício vale muito a pena. Olha só, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal. Atenção, atenção, atenção. Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, basta enviar uma foto criativa via WhatsApp, preparando um delicioso prato e usando os temperos Sazon, viu? Você manda seu WhatsApp para o 991 27 0101. Manda a foto para o 991 27 0101 com o nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro vai haver uma divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa agora. Lembrando também que a promoção das sextas-feiras continua e toda sexta-feira a gente vai sortear um super kit com produtos Sazon. Sazon, deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 42 minutinhos. Eu quero mandar um beijo muito especial para o Alan. Tem quantos anos, Nath? Nove? Minha nossa senhora! Olha, minha filha! Pergunta do pai, então! O Alan, que acabou de aparecer no comercial da Tropical Multiloges aqui, a mãe, babona, cantora, estava aqui. Meu filho, meu filho! Aí o pai disse, ele é meu também, tá, gente? Desculpa aí, né? Daqui a pouco a gente vai conversar aqui. Um grande beijo para o Alan. Tomara que a gente esteja em casa assistindo, senão depois tu acessa o portal, tá bom? Olha a foto! Olha a foto que foi feita aqui no início pelo Nelsinho. Nelsinho! Presta atenção, Nelson! Olha ali a foto que tu fez, tá, Boco? Podia ter fechado um pouquinho mais, viu? Mas tá bom, tá bom. Ser para fotógrafo é um ótimo cantor, tá? Às vezes aí, como fotógrafo, é um ótimo cantor. Vamos lá, 11 horas... E eu, como cantora, sou uma ótima fotógrafa que não sou nada, coitada. Se não fosse de repente falar alguma coisinha aqui, eu estava frita. 11 horas e 43 minutos, vamos lá lá, vamos lá falar de oportunidade de negócio, gente. A Fera Internacional da Amazônia tem sido uma oportunidade para os artesãos. Na rodada de negócios, teve gente que ganhou aí, que ganhava o salário mínimo, conseguiu um lucro de até 15 mil reais. Você já pensou o que é isso? Acabou que fica ralando lá, fazendo o seu artesanato, ganhar o salário mínimo e chegar a ganhar 15 mil reais? Muito show essa feira, hein? Coloca na tela pra mim que eu quero ver com os meus olhos aqui, com os meus próprios olhos. Coloca aqui. Os produtos aqui da região são a principal vitrine da feira. Para fechar negócio, basta se interessar e concluir a compra. Apesar da crise econômica que o Brasil enfrenta, a expectativa de quem participa da rodada de negócios aqui na Feira Internacional da Amazônia é boa. A Soframa espera movimentar cerca de 25 milhões de reais em produtos artesanais. Então a ideia é convidar aqueles empresários que acreditaram e aqueles que estão acreditando e os que ainda não conhecem a Zona Franca, para que venham pra cá investir na Amazônia. Essa rodada, ela vem propor justamente você identificar novos parceiros comerciais, inserção desses produtores, desses produtos amazônicos no mercado, tanto no contexto nacional quanto internacional. Participam da negociação 27 empresas, 14 internacionais e 13 nacionais. Um dos países que saiu na frente nos acordos foi a Itália. Então a gente está tentando também fazer algumas parcerias com a empresa daqui, para explorar de novo o mercado europeu, que está ficando sempre mais sensível aos produtos naturais. Em 30 minutos de conversa, a Genilson vendeu 3 mil reais em cosméticos naturais feitos de matéria-prima. Mas para o microempresário, a vantagem de participar da feira vai além do lucro. É ganhar experiência de rodada de negócio, verificar o que o mercado de outros estados procura na região. A gente faz um produto hoje dedicado à parte regional. Délia é indígena da etnia baré. Antes ganhava um salário mínimo. Depois de se tornar artesã, se qualificar e participar da FIAM, a renda hoje por mês chega a quase 15 mil reais. Virou uma joia chique, vamos dizer assim. Por isso nós também, nossos povos, estão agradecidos, né? E são esses produtos regionais que despertam a atenção de quem vem de fora. Quem compra acredita no investimento. O pessoal quando pensa em artesanato, pensa naquela coisa mais simples, mais rústica. E as peças aqui são muito bem feitas. Então você leva, surpreende muito as pessoas. Além da rodada de negócios, a feira também oferece seminários científicos e exposições. Cerca de 80 mil pessoas devem participar até o dia 21 de novembro. Olha só que coisa legal, né? É uma oportunidade de negócio para quem tem iniciativa, né? Para quem fica deitado na cama em casa chorando as amarguras da vida e não quer fazer nada, não. Quem tem iniciativa e faz alguma coisa, vai para a feira, participa, faz sua produção e ainda vende. Pega a imagem da Priscila Gama aí, porque a repórter foi fazer a passagem lá, não dormiu no ponto, não comprou logo um anel. Eu quero ver, coloca aqui a passagem dela. Coloca a imagem dela aqui, da Priscila. Olha aí, olha aqui, olha. Ainda segura o microfone com a mão do anel, que é para poder fazer propaganda. Eu estou só de olho. Olha a cabocla aí, que não é besta nem nada. Tá bom, porque é bonito mesmo. Ela devia ter trazido, era um para mim. 11h47 ainda falando sobre a Feira Internacional. Hoje é o terceiro dia e os produtos das empresas do Polo Industrial de Manaus e projetos que ainda não são comercializados também estão sendo apresentados nessa feira aí e são novidades, viu minha gente? Ou seja, a feira está reunindo aí desde lá do micro e pequeno empresário até grandes indústrias aí internacionais. Bora colocar aqui na tela. Já imaginou ter o controle em tempo real do consumo de água e energia e não ter mais aquela surpresa com a conta no fim do mês? Agora isso é possível. Ela funciona como um monitoramento automatizado de energia e água. Onde ele vai fazer o quê? Vai pegar o seu consumo diário e traduzir em valor monetário. O projeto foi criado por estudantes do CETAM e já foi campeão na Feira Internacional de Ciência e Tecnologia. Ainda não é comercializado por falta de investimento, mas já agradou quem conheceu o protótipo. Quando a gente chega no limite do nosso valor do salário do mês, poder diminuir alguma coisa, parar de usar o ar-condicionado em vez de ter a surpresa no final do mês. Já esta máquina, que cria placas de redes, é utilizada em algumas empresas do distrito. Ela foi idealizada por alunos do SENAI. Atualmente, os alunos, quando eles vão fazer a confecção de placas, eles utilizam produtos químicos, através de artigos manuais. E a ideia dessa placa é justamente de forma automatizada, para ele poder ter uma melhor confiabilidade desse processo no final. Ideias inovadoras como essas são apresentadas na Feira Internacional da Amazônia. A Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia anunciou, ainda para 2016, um investimento de 2 milhões de reais em 40 projetos. Vai dar suporte à gerencial para a constituição de uma empresa e viabilizar que essas ideias se tornem realidade. As multinacionais também têm espaço na FIAM. Destaque para o polo de duas rodas e eletroeletrônicos. A estimativa é que o evento gere mais de 20 milhões de reais e seja o pontapé para superar a crise. Eu acho que é um momento adequado para se repensar o ano de 2016, para que a gente possa colher em 2017 lucro. A feira termina amanhã. Gente, olha só essa criação, olha essa criação, essa aqui que eu estou falando. Imagina tu lá escovando o dente, água rolando, os borbulhões e o relógio lá contando. Eu quero ver quem escova o dente com a torneira aberta ainda, eu duvido. Escova nada. Isso é dinheiro, água despejando aí, é dinheiro. Então o pessoal vai economizar, vai aprender a economizar. São 11 horas e 49 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Pode participar 3307-39-51 e 3307-39-52. Olha só minha gente, vocês viram que eu conversei com vocês agora sobre o Sazon, hoje é sexta-feira. Mas porque hoje é feriado e tudo, a gente não vai conseguir mostrar a foto da ganhadora hoje. Segunda-feira, sem falta, a gente vai mostrar a foto da ganhadora. O pessoal que não mandou aí, pode continuar mandando aí, que segunda-feira ainda tem chance de ganhar. Enquanto você manda a sua foto para o WhatsApp Sazon, que é 991-27-0101, eu vou aqui dar mais uma dica show de bola espetacular que você só encontra aqui no Agora, aqui no programa da comunidade. Vem comigo! Já tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Após a menopausa, eu sentia muitas dores nos ossos. Meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Eu vi na televisão calcitran. Comecei a tomar calcitran e hoje não sinto nenhuma dor. Graças ao calcitran, sou uma mulher alegre e de bem com a vida. Viu aí? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas logarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 51 minutos. Deixa eu mandar um beijo para o Adam, que é o irmão do Alan, que está aqui criando problema pelo WhatsApp com a Naya. Daqui a pouco eu vou conversar com a Naya, que a gente vai fazer aqui a passagem com a banda Fortune. Adam! Beijos! Pronto, mas daqui a pouco ela dá pessoalmente aqui o beijo. O pai também, tá, minha gente? Porque o menino tem pai, o pai está aqui chateado que a mãe só assume para ela o filho. Poxa, não é assim. 11 horas e 51 minutos, vamos lá, minha gente. Vamos lá falar de projeto social, que eu adoro. Projeto social Semente já transformou a vida de mais de mil crianças no coroado na Zona Leste com a prática de esporte. Porque esporte salva as crianças, salva adultos e salva crianças. Mas por enquanto a gente vai ver aqui como é que o jiu-jitsu tem salvado essas crianças lá na Zona Leste. Coloca na tela. Aqui é assim. O projeto começa desde pequeno e vai acompanhando o atleta até a fase adulta. Tudo começou nas ruas do coroado, resgatando jovens há sete anos. E durante todo esse tempo, mais de mil alunos apaixonados pelo esporte já passaram por aqui. Ideia desse cara aí, que viu na modalidade a esperança de mudar vidas. Eu sou um homem sonhador e os meus sonhos sonharam primeiro no coração de Deus. Então, como eu na época só tinha o jiu-jitsu para oferecer, então era o que eu tinha para oferecer ao meu próximo. Era o jiu-jitsu, jiu-jitsu com qualidade. E se você perguntar para qualquer aluno o que ele quer no esporte, a resposta está na ponta da língua. O que você quer no esporte daqui para frente? Ser campeão. E também daqui para frente eu vou aprender mais. Guilherme incentivou o tio sem saber. Haja pique para acompanhar o garoto. Eu comecei como acompanhante, né? Trazendo meu sobrinho. Aí comecei a conhecer os professores, as crianças, conheci alguns pais. E fui me interessando, me apaixonando pelo projeto, pelas crianças. E o que me trouxe para isso foi as crianças, né? E foi olhando Guilherme ir todos os dias para o jiu-jitsu que Maria resolveu tentar entrar no esporte. E olha que deu certo! Ela já está há quatro anos treinando. Aí ele me incentivou a vir e eu vim. Natan entrou no esporte para ajudar a família. Hoje é orgulho dela. No começo meu pai não aceitava, né? Mas agora meu pai está direto correndo atrás de dinheiro para pagar o campeonato, que infelizmente a gente não tem ajuda. Aqui todo o ensinamento é levado para fora do tatame. E não vem só revelando estrelas, mas transformando esses meninos e meninas que ainda tem muita história para contar. O meu filho, o Marcos, às vezes a gente falava com ele, ele respondia. Ele mesmo sendo criança, depois que ele começou a treinar o jit, ele melhorou 100%. Ele foi campeão de várias modalidades. Campeonato Amazonense, Campeonato Brasileiro, vários tipos de campeonato. Eita, aqui é um rola rola danado. O que eu achei mais engraçado foi a garotinha lá fazendo coleção de medalha. Me dá tua medalha para cá, me dá a medalha para cá. Isso é motivação. Eu acho isso muito legal. Eu acho que tem muita gente que tem condições de ajudar. E para você que quer ajudar, entre em contato com o Cristian Rocha. Cristian Rocha, 982-067293. 9-8-2-067293. Está aí o telefone do Projeto Semente, para você fazer parte da vida dessas crianças e fazer com que eles se tornem adultos legais, de bem, trazendo muita coisa boa para o nosso mundo e para o nosso futuro. Vamos lá falar da banda? Agora acabou. Vamos lá. Atenção, Ada e Atenção, Alan. E aí, está tudo bem, Nay? Essa é a Nay. Aquele é o Júnior, o genitor das crianças. Por favor, minha gente, esse é o Júnior. Porque ela fica aqui só para ela, só quer o menino para ela. É uma coisa horrível isso. Esse é o Gus. Mentira, não é o Gus. Esse aqui é o Gustavo. Nosso japa, né? Vai lá. E esse é o Júnior também. Graças a Deus, tem dão o nome e eu não pensei decorar o nome diferente. Como é que estão as coisas aí? Como é que estão as programações de shows e tudo? Como é que está o fim de semana? Então, hoje nós estaremos, a partir das 19, lá no palco alternativo do Arena Rock Festival. O que está rolando aí, começou ontem, né? Com várias bandas nacionais, entre elas o Bequine Cavadão, Paralama do Sucesso, que vai estar tocando amanhã. Hoje a gente tem o Raimundos e tem o Glória e Ópera. O Raimundos está aí em comemoração, 20 anos de carreira, né? E aí nós temos o palco Arena e tem um palco alternativo, onde está rolando mais de 18 atrações locais, entre elas a gente. Ah, gente, você é boçal. Mas pode ser boçal mesmo, porque cantam muito, minha gente. Olha, eu acho assim, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, com todas vocês. Faz muito tempo que eu conheço a Nath já, conheci a Nath quando ela não cantava ainda e quem ensinou tudo isso para ela fui eu. Ah, claro. Acho que você aprendeu direitinho, aprendeu tão bem que hoje eu não canto mais nada e ela é que canta tudo. Absorvei todo o conhecimento. Absorveu tudo. Pode falar. Agradece, agradece. Olha, gente, ela tem que agradecer os patrocinadores. Vai, agradece! Eu vou agradecer os nossos parceiros, tá? O Jack Inglês, a Academia de Música de Riffs, que fica ali na Djalma, a Cultura Inglesa, que está sempre aí com a gente, o nosso amigo Will Wolf. Vai! O nosso amigo Will Wolf, que está sempre aí nos atendendo toda vez que eu preciso dele para flyers. A nossa blusa, a nossa logo linda, belíssima, ele que criou. E aí eu gostaria de agradecê-los e dar mais uma informação com relação à arena antes que eu esqueça. que a entrada para os palcos alternativos é um quilo de alimento não perecível somente, tá? E lá no palco arena você pode se dirigir à bilheteria, passar seu cartão, à vista. Parcelado! Adoro! Ok, vamos lá, é cantando que é com vocês, minha gente. Vai lá, só na caixa. A gente vai para o intervalo, a gente está de volta. E aí, vamos lá, é cantando que é com vocês. A gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo. E aí, vamos lá, é cantando que é com vocês, minha gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo, a gente vai para o intervalo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Oh, am I dreaming, this was a love that I can't search for? Is this love, oh, am I dreaming, this was a love? Cause it's waiting around me Cause it's waiting around me I'm a dream affair, oh, am Inah, I love that I can't search for? Obrigado.